Hoje é um dia de festa para a Universidade Federal de Sergipe, porque o que é um dia de festa? Nós fomos resgatando a história daqueles que fizeram a Universidade Federal de Sergipe. E o professor João Cardoso foi o primeiro reitor da nossa universidade no ano de 1968 a 1972, anos difíceis para o Brasil, anos difíceis para essa universidade. A passagem de João Cardoso não foi só na universidade, mas foi em diversas áreas, da medicina e da secretaria da educação. Ele foi secretário da educação e foi um reitor, o primeiro reitor, num momento difícil, porque foi em 1968, enquanto o Brasil estava em plena ditadura e que ele trabalhou muito no fortalecimento da universidade e no fortalecimento do cidadão. Então, foi ele que organizou praticamente a questão estudantil dentro da universidade, enquanto o regime corria, proibia. Você não imagine quanta recordação, quanta saudade, quanta felicidade de ver esse reconhecimento tão grande, tão imenso, porque ele era um homem simples, não aparentava ser uma pessoa assim, e foi uma pessoa maravilhosa, um ótimo pai, um ótimo marido e quis formar todos os filhos, que fossem bons, educados, tratassem as pessoas mesmo. Até o final do ano, teremos vários eventos a ser comemorados. Entre eles, o doutor Norris Causa, a Paulo Freire, que nós também estamos trabalhando para que isso aconteça em novembro, para marcar a universidade, a trajetória de Paulo Freire, a integração de Paulo Freire junto à nossa universidade, foi muito forte e intensa. Então, estamos inspirados nesse sentimento de fortalecimento institucional, para que a recuperação da história dos homens faça parte da nossa construção histórica. Reconhecer a história dos homens é fundamental para construir a história presente e futura.